Olá, boa noite pra você. O TV Notícias desta segunda-feira, dia 8 de maio, começa agora e com muita informação. Confira comigo os destaques. Mães que trabalham fora e precisam deixar os filhos em uma escolinha. Você vai saber como funcionam os naicas em Uberlândia. Microempreendedores e quem pretende entrar para a formalidade estão tendo palestras e orientações de graça pelo Sebrae, uma semana inteira dedicada a quem pretende investir no próprio negócio. Pessoas que têm nanismo ou gigantismo sabem que a patologia não tem cura, difícil mesmo é lidar com preconceito. Tem ainda uma reportagem especial sobre os presentes alternativos para o Dia das Mães. A ideia é ser diferente, sem gastar muito. Tudo isso e muito mais no TV Notícias, que está só começando. A gente começa o TV Notícias de hoje falando da cobrança de pedágio entre Uberlândia e Jatai, passando por Monte Alegre, Ituiutaba e Santa Vitória. Está aberta a audiência pública para tratar da empresa que será concessionária desse trecho, das BRs 364 e 365. Estima-se que a cada 100 quilômetros será cobrado um valor de aproximadamente R$ 11,00. Só para você ter uma ideia, o motorista que sair de Uberlândia para Ituiutaba terá que desembolsar R$ 11,00. No dia 24 de maio, o assunto será discutido na CDL de Uberlândia, à uma da tarde. E qualquer pessoa pode participar. Mães que trabalham e que não teriam condição de pagar uma babá, podem inscrever os filhos nas atividades de ensino, cultura e esporte do projeto Núcleos de Apoio Integral à Criança e ao Adolescente. As aulas acontecem fora do horário de aula regular das crianças. É de graça. Você vai conhecer agora a história do Daniel e de outras crianças também que participam do NECA. Ele participa do projeto desde 2016. Já fez várias amizades. Muita coisa boa, tem muito esporte legal. Muito bom. O projeto Núcleos de Apoio Integral à Criança e ao Adolescente oferece atividades no contraturno escolar. Enquanto as mães trabalham, as crianças têm onde ficar. Além de se divertirem, recebem refeições. Ele está aqui no NECA e depois ele vai para a escola. O que a gente acredita? Que essa mãe que deixa a criança aqui, ela vai trabalhar com segurança porque essa criança não está em situação de risco na rua. No momento, sete NECAs estão em funcionamento. Nos bairros Jardim Célia, Martelena, Mansur, Tibere, Morumbi, Luizote de Freitas e Distrito de Tapuirama. Cauã gosta da atividade de artesanato. Com muita criatividade, já deixou pronto o presente do Dia das Mães. Eu fiz um coração para minha mãe, um bilhete para minha mãe e também um chaveiro. Podem participar do projeto crianças a partir de 6 anos de idade até 15 anos e 11 meses. São várias atividades oferecidas e acontece por rodízio. A cada 40 minutos, muda a sala e também a aula. Essa criança, ela chega no NECA às 7 horas da manhã, toma o seu café da manhã, ela faz as atividades rotativas e depois ela tem o almoço e vai para a escola. Com apenas 8 anos, Ana Letícia mostra que leva jeito para a dança de rua. Conta que também se diverte na aula de informática. É muito legal dançar e eu não tenho talento para isso, mas eu gosto, porque minha mãe me pôs aqui, eu tenho que agradecer a Deus, né? E na informática eu gosto por causa que a informática eu gosto de fazer muitas atividades, eu gosto de desenhar e por causa que eu gosto de jogar também. Maria Eduarda participa do NECA Tibere desde o ano passado. A aula favorita é a de informática. Gosta de montar, quebra a cabeça. Aqui a gente aprende muitas coisas, que a gente não possa desviar dos caminhos mais bons e também eu gosto de informática e dança de rua. Ainda é possível se inscrever nos núcleos de apoio integral à criança e ao adolescente. Mais informações pelo telefone 3239-2583. 79% das mulheres brasileiras fizeram algum tipo de método contraceptivo. Os dados da ONU apontam que a pílula anticoncepcional é o segundo recurso mais utilizado, mas cresce o número de mulheres que procuram outras soluções. Algumas são bem antigas e outras bem tecnológicas. É o que você vai ver na reportagem a seguir. Durante dois anos, Raquel usou um tipo de anticoncepcional injetável. Não deu certo. Ela então adotou a pílula. Mas junto com aqueles dias, vinham também as fortes dores de cabeça, a irritação, o estresse. A auxiliar administrativa ainda tinha medo do que o remédio podia causar ao seu corpo. O que eu tinha mais medo era de ter uma trombose, embolia pulmonar, eram as coisas que eu mais ouvia falar. Para ficar longe do desconforto, ela resolveu cortar os hormônios e investir em outro método para prevenir a gravidez. Mudou que agora eu fico bem mais calma nos períodos que eu estou de TPM, não tenho mais dores de cabeça como eu tinha. Raquel não é a única, apesar da pílula ter sido uma grande conquista para as mulheres, que passaram a decidir se e quando queriam engravidar, os efeitos colaterais sempre foram um fator complicador. Nos últimos anos, muitas estão mais interessadas em métodos alternativos, sem hormônios. O motivo? Conhecer melhor o próprio corpo e levar uma vida mais natural. Na internet, é fácil encontrar textos e grupos de discussão sobre o tema. No Facebook, a página Vítimas de Anticoncepcionais Unidas a Favor da Vida tem quase 140 mil seguidores. A indústria farmacêutica detectou a mudança de comportamento das pacientes e, em função disso, passou a desenvolver pílulas com dosagem menor de hormônios. Embora a questão seja controversa no meio médico, este especialista minimiza os riscos do uso contínuo do anticoncepcional. Hoje, na medida do possível, a gente tenta explicar para o paciente que a pílula, o método contraceptivo, ele é um fator protetor, ao contrário do que se pensa, um fator protetor para câncer de ovário. Um dos métodos alternativos mais recomendados é o DIU, dispositivo intrauterino. Em forma de T, ele é feito de plástico e revestido com cobre. Dentro do útero, impede o encontro do espermatozoide com o óvulo. A eficácia chega a quase 95%. O DIU-T de cobre hoje é um excelente método contraceptivo indicado para qualquer tipo de paciente com dificuldade, às vezes, de adaptar a um método hormonal de pílula, de injetável e um método barato, acessível a toda paciente que deseja uma contracepção e uma definição de data programada para uma gestação. Lembra da velha tabelinha que ajudava a controlar o período de ovulação? Hoje, dá para usá-la até pelo celular. Beatriz escolheu um aplicativo depois de experimentar mais de 10 tipos de pílula. Eu consigo controlar e saber com precisão os dias da minha menstruação, os dias que eu vou estar ovulando, o meu período fértil, todo esse tipo de coisa com base no aplicativo. Além de fazer o controle pelo aplicativo, ela também usa um anel vaginal com baixa dosagem de hormônio e preservativo durante as relações sexuais. E ela está certa. Sozinha, a tabelinha digital não é segura. A tabelinha nunca é um método seguro. Qualquer coisa que aconteça na vida da paciente, um estresse, um estresse cirúrgico, pode descontrolar o fluxo menstrual dessa paciente e antecipar uma ovulação ou até atrasar uma ovulação e ela não conseguir definir a data certa que ela está fértil e acabar tendo uma relação desprotegida e acabar engravidando. O fim de semana foi do sol nas principais cidades da região. Clima mais fresco no começo da manhã e fim da tarde. Como fica a previsão para esta terça-feira, você confere agora no Mapa. Em Uberlândia, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Mínima prevista de 16 e máxima de 28 graus. Altas temperaturas em patrocínio. Vai fazer muito calor. Sol durante quase todo o dia. Mínima de 16 e máxima de 28 graus. Em Nova Ponte, o calor predomina com sol forte pela manhã e à tarde. A mínima prevista para terça é de 17 graus e à máxima 29 graus. Em Indianópolis, tempo nublado, mas nada de chuva. Mínima de 17 e máxima de 26 graus. Em Tupaciguara, a temperatura também varia. Entre 15 graus à mínima e à máxima, pode chegar aos 28 graus. E depois do intervalo, começou a semana do microempreendedor individual. Palestras e orientações de graça estão sendo oferecidas pelo SEBRAE. E tem ainda uma reportagem especial sobre o nanismo e o gigantismo. Doenças raras e carregadas de preconceito. O TV Notícias volta já. Começou hoje a semana do microempreendedor individual no SEBRAE. A programação conta com palestras, orientações e temas voltados para a promoção de todos aqueles que deixaram a informalidade ou o emprego de carteira assinada. Josemar largou o trabalho de caminhoneiro há sete anos. Agora tem o próprio negócio. O serviço feito de maneira artesanal é uma vantagem para o microempreendedor, que registrou a empresa na época do Simples Nacional. Eu procurei me registrar no Simples para poder atender melhor meus clientes, poder transmitir uma seguridade maior do trabalho que eu tenho oferecido, meus equipamentos. Para o sonho virar realidade, foi preciso fazer um investimento mínimo. Agora ele atende seis cidades. E a diversão do cliente é uma das coisas que ele mais valoriza. Além, é claro, da segurança de fornecer o produto. Você vai fazer um contrato para estar mais seguro, né? E como você faria esse contrato sem um documento do equipamento? Histórias assim, iguais às de Josemar, são muitas. Para auxiliar novos empreendedores e esclarecer dúvidas sobre o sistema de registro, o SEBRAE oferece a semana do microempreendedor. Vitor conta um pouco mais sobre as vantagens de quem é registrado. O principal dela é sair da informalidade, conseguir estar em dia com a Receita Federal, com o governo. Isso vai passar para você e para o seu cliente maior credibilidade. Por quê? Consegue emitir nota fiscal, consegue fazer uma compra melhor com os fornecedores, já que com o CNPJ vai conseguir comprar mais barato em alguns determinados locais. Você consegue também participar de licitações públicas. Então, consegue aumentar a gama de seus clientes. E tudo isso, como se fosse uma cereja do bolo, é ter a previdência do INSS. E para aqueles que querem formalizar a situação da empresa, preste atenção às dicas. É só ela procurar o SEBRAE e comparecer com o CPF, identidade, título de eleitor ou declaração de imposto de renda e o comprovante de endereço e comprovante do comércio também, que a gente consegue fazer a declaração, já sai de lá com o CNPJ. Inês trabalhou como cabeleireira há 20 anos. De empregada, decidiu virar empresária. Agora, no MEI, conta com orgulho que tem o próprio salão de beleza. E também tem mais conforto. Eu sempre me procurei, assim, trabalhar dentro das leis. Assim, a ponto igual te disse, de ver um fiscal não ter que correr, sabe? E trabalhar bem, assim, com documentação em ti e tudo. A segurança e os benefícios para ela é um dos atrativos. E o resultado é visível. Essa cliente afirma que está satisfeita. Estou muito satisfeita com o trabalho dela. Como nós vimos aí na reportagem, exemplos de pessoas que realmente se tornaram sucesso no caminho que escolheram profissionalmente. O nanismo e o gigantismo são patologias raras que não têm cura. São provocadas pela redução ou excesso na produção do hormônio do crescimento. O tratamento é difícil, mas a maior dificuldade mesmo para quem convive com esse tipo de doença é a discriminação. No começo, não foi fácil para a dona Geni. Não fiz tudo como foi tratamento. Para ver, o médico me perguntou, só me recordar que não tinha recurso. Hoje, Vaguinho é o orgulho dela. Ele nasceu com nanismo, uma doença considerada rara. A forma mais comum que a gente conhece de nanismo é a condroplasia, que são aqueles pacientes que todo mundo conhece como anões, né? Mas existem diversas outras doenças que podem cursar com nanismo também. Então, muitas displasias ósseas, que são doenças genéticas, cursam com a baixa estatura, com o nanismo. E aí, cada uma delas vai ter uma característica. Aos 45 anos, Vaguinho não tem problema para conviver com seu 1 metro e 28 centímetros de altura. Em casa, tem a companhia de uma escadinha para ajudar nas atividades. Saber lidar com a condição física só não impede que ele enfrente o preconceito. Tem pessoas que, por exemplo, desfaz da gente. E por incrível que pareça, André, os adultos são os piores. Porque a criança, às vezes, não tem conhecimento do assunto. E eu atravessar na rua, elas acham que eu sou criança, elas perguntam à mãe delas por que eu estou atravessando a rua sozinho. Quando se diz, aí já entra uma brincadeira sadia, né? Aí eu paro, dou atenção, os pais explicam para as crianças que eu tenho filhos pequenos, mas eu sou um adulto. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, existem 400 milhões de pessoas com doenças raras no mundo. O nanismo é uma delas e acomete uma em cada 20 mil pessoas. Mas também tem o outro lado da moeda. Eu tenho 1,83m de altura. Posso ser considerado alto, mas nada perto do Fernandinho. Fernandinho, qual é a sua altura? Hoje, 2,20m de altura. Para ver os problemas enfrentados por alguém desse tamanho, o convidamos para um passeio. Entrar no nosso carro até que não foi tão difícil, mas passear pelo shopping, sim. É praticamente impossível alguém passar por ele e não parar para olhar. O tamanho dele assusta. A gente estava olhando e muita gente para por causa disso mesmo. Por causa do tamanho dele, que não é normal esse tamanho dele. Como é que é, Fernandinho? Você que é grande? Não. No meu mundo eu sou normal, você que é pequenininha. Alguns ainda pedem para tirar fotos. A altura faz de Fernandinho uma celebridade. Eu olhei para trás e, meu Deus, é muito grande. Mas o brilho acaba na hora de comprar um sapato. Não é fácil achar um do número 51. Gostei muito dele, mas está faltando quatro dedos na frente para caber meu pé aqui. Trocar o guarda-roupa também não é simples. Sem falar em outros itens básicos. A cama dele teve que ser feita sob medida e não é difícil entender o porquê. Aos 12 anos, Fernandinho media 1,90m. Cresceu 8cm em um mês e teve que buscar ajuda psicológica para aceitar a altura. Imagina uma mãe levando um filho de 1,80m na escola, no quarto ano primário, de braço dado. As pessoas olhando e falando, olha, aquele homem, a mãe levando na escola. E, pelo contrário, eu tinha 10 anos de idade. Então, essa fase foi muito perturbadora para mim, ao ponto de eu ter que passar para psiquiatras, psicólogos. Fernandinho e Vaguinho podem parecer diferentes, mas devem ser tratados como iguais. Os pacientes com doenças ósseas, eles têm a parte intelectual preservada. Então, são pessoas que, mesmo tendo limitação física, eles podem funcionar muito bem. Tendo um cuidado com a saúde mesmo e tendo um ambiente favorável, eles conseguem fazer de tudo. E nada melhor do que eles para provar isso. Mudar contra o preconceito e tocar a bola para frente. Porque isso aí só vai mudar quando as pessoas quererem mudarem. Porque ninguém muda ninguém. Todos nós vamos crescer um dia. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Mas isso, quem define, é o papai do céu. É isso mesmo. Como nós vimos aí na reportagem, não é a gente que define algumas condições. E sim, as condições em que a gente está inserido e também as questões genéticas. Temos que respeitar sempre o próximo. E depois do intervalo, como garantir o presente das mães sendo criativo e gastando pouco. Tem muito mais do TV Notícias. Volta em um instante só. Até já. Olha que oportunidade bacana para você que pretende presentear as mamães aí, sem gastar muito. Nesta terça-feira, tem uma edição especial do Bazar Beneficiente do Hospital do Câncer. As peças variam de 2 a 7h50. É amanhã, de 8 da manhã às 4 da tarde. Lá na rua Professor José Inácio de Souza, número 3267, no bairro Humuarama. E nós sabemos que o Dia das Mães, nesse ano, não vai passar em branco. Mas vai ser mais econômico, com certeza. A maioria dos filhos pretende gastar menos com o presente. Para quem quer ser diferente, também tem muitas opções. Personalizados. Esses presentes chamam a atenção. Para quem procura algo especial para o Dia das Mães, é sempre bom inovar. Stephanie viu no artesanato, à base de EVA, uma oportunidade para ganhar dinheiro. Há três meses, quando ficou desempregada, teve a iniciativa de produzir cestas diferentes e exclusivas. Eu comecei a fazer a primeira pela minha namorada, há uns meses atrás. E pelo fato de eu estar desempregada, me deu a ideia de começar a fazer a cesta. Aí com o tempo foi mais, pelo fato de estar desempregada, e depois acabou virando mais uma paixão. Pelos EVAs e a cesta. As cestas decoradas variam de R$ 35 a R$ 115, dependendo do tamanho. Stephanie só não economiza no tempo e no carinho que faz cada uma delas. O trabalho para a montagem leva até quatro horas, produção que ela também diz ser uma terapia. A internet foi aliada. Por meio dela que a artesã aprimorou as técnicas. Fico mais observando as redes sociais, Facebook, sites que divulgam as vendas para verificar os valores tão adequados como eu. Mariane é dona de uma pequena empresa, que começou como meio de ficar mais perto da filha pequena. E deu certo. Em datas específicas do comércio, as vendas aumentam muito. Para o Dia das Mães, por exemplo, a procura de presentes personalizados é grande. A variedade de presentes vai longe. De canecas até camisetas, tem de tudo um pouco. Muitos filhos querem comemorar a data com algo que expresse sentimentos. Demonstrar companheirismo sem precisar muitas vezes de palavras. Por aqui, essa é a rotina. Tal mãe, tal filha. Amor e trabalho que passa de geração para geração. Ela fica na creche meio período e o restante do tempo ela passa comigo. Consigo fazer bastante coisa com ela aqui. Ela fica bem quietinha e eu divulgo bastante pela internet. Então, como eu não tenho o trabalho de ter que sair para oferecer o produto, fica bem mais fácil fazer com ela. E agora nós vamos falar de cultura e educação. Um livro foi escrito contando histórias e atividades que se passam na África sobre o projeto Mali. Esse conhecimento é fundamental, principalmente na formação complementar das crianças. Quem vai contar mais para a gente sobre o livro é a escritora e professora da Ezeba, professora Beloni Cacique Braga. Professora, muito obrigado pela presença aqui hoje. Muito obrigada. Quando a gente fala de uma produção autoral e na área de educação, cultura, do social, é uma contribuição muito significativa, não é mesmo? Principalmente para as nossas crianças. Tem sido muito significativo, principalmente por ser uma cultura diferente da nossa. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Dizer às nossas crianças que existe um povo totalmente diferente do nosso em alguns aspectos, mas tão próximo de nós, porque nós somos também influenciados pela África, não é? E as crianças também do nosso país precisam aprender também a respeitar. E acho que através de um livro desse, de um discorrer assuntos desse tipo, o preconceito também diminui, não é? É um livro infantil, mas mesmo sendo um livro infantil e mensagens muito simples, com uma linguagem muito clara, passa uma mensagem muito maior, não é mesmo? Algo bem grande em relação ao comportamento, à questão do preconceito, à questão da própria inclusão. É, a ideia é compartilhar a cultura do Mali. É um país muito rico em termos de cultura e diferenciado do que a gente ouve aqui no Brasil. É um país que tem uma produção industrial em termos de tecidos muito rica e que tem uma pobreza enorme em outras áreas, especificamente na educação, porque é um país com 70% da população analfabeta. Então, através do livro, a gente quer dizer assim, como funciona a cultura no Mali, como se vestem as pessoas, como as crianças se comportam, como que é essa cultura tão permeada que a gente ainda não conhece. É, e quando a gente fala dos tecidos, a gente sabe que a própria paisagem de lá é uma paisagem muito fria, muito feia, né? Pela própria questão árida, daquela região do clima. Mas eles têm uma beleza muito grande nas próprias cores que eles utilizam, nas mensagens passadas no tecido, não é mesmo? É verdade. E que também está no livro, a gente percebe isso. É verdade. O País do Mali, ele conta a sua história através do tecido. Então, a gente pode ver pelas cores, né? Como eles se utilizam, dos elementos da cultura que aparecem desenhados no tecido. Então, é uma riqueza muito grande que me chamou a atenção desde a primeira vez, quando eu fui lá em 2015. Então, eu trago esse tecido para o fundo da paisagem da história. Então, eu não desenho o lugar, mas eu desenho o tecido para valorizar. É, nós estamos mostrando aí no vídeo, para quem está em casa. Olha que interessante. São as cores, e essas cores, esses desenhos, elas também estão representadas nas páginas do livro, não é mesmo? Exatamente, exatamente. Que é justamente para que a criança tenha acesso e consiga identificar esses elementos. E são elementos que falam sobre datas comemorativas, festivas deles também. É verdade. Como o país é 90% da população é muçulmana e 5% cristão, o que eles fazem? Os cristãos, especificamente, gostam de celebrar as datas, imprimindo no tecido essa data. Então, a Páscoa, agora teve a Páscoa. E os muçulmanos também, porque nos casamentos, né? O que mais se observa num casamento muçulmano é a roupa. E a roupa é muito tecido em cima do entorno de uma pessoa, no entorno, na cabeça, né? Então, a cultura faz isso lá. Professora, eu sei que principalmente para as escolas, como é que as pessoas vão ter acesso? A gente sabe que o livro ainda precisa ser publicado de verdade, pelo menos no papel, para que a gente consiga até levar essas edições para lá também e para outros países mais. O livro vai ficar disponível assim que ele for publicado. Então, eu peço ao pessoal que participe comigo, o valor que puder, porque geralmente as pessoas falam, mas eu não tenho muito, mas é de pouco em pouco que a gente conquista. E, posteriormente, a ideia, eles são três volumes, esse é o primeiro. Os demais eu vou colocar em ritmo de pesquisa mesmo, dentro das agências de fomento que nós temos na universidade, no país, para que haja uma produção maior, né? As pessoas podem procurar lá na própria Zeba, procurar a senhora lá, porque a senhora tem muito material também para ser exposto, né? Criar novas exposições, como já aconteceu. As pessoas podem procurar a senhora? Sim, eu tenho colocado à disposição, eu fiz já três exposições dentro, duas dentro da Zeba e uma no Graça de Axé, com objetos que são muito caros, assim, em termos de cultura, né? E simples para nós, mas que eu coloco e os tecidos são expostos também, as pessoas podem ver. É só entrar em contato comigo e a gente pode agendar esse movimento, né? Dentro da cidade de Uberlândia ou outros lugares. Que bom, professor Olho, muito obrigado mais uma vez pela presença e sucesso. Obrigada. Nesse e outros projetos mais também. Muito obrigada. Muito obrigado. O TV Notícias desta segunda-feira acaba aqui. Boa noite para você e mais uma vez uma excelente semana. As notícias do Estado você confere agora no Jornal Minas, segunda edição. O TV Notícias da empresa. O TV Notícias da empresa. O TV Notícias da empresa. OuHola notebook. O TV Notícias da empresa. Obrigado.